Olá pessoal, meu nome é Elisabeth Moraes, eu sou nutricionista esportiva e funcional. A partir de hoje, darei dicas valiosas sobre nutrição esportiva aqui no canal Alta Performance. Essas dicas, com certeza, agregará muito conhecimento a cada um de vocês. E o meu objetivo é realmente aumentar a performance de cada um de vocês. Acredito que todos devem ter muito interesse nesse tema, concordam? Afinal, todos já se perguntaram, mas o que eu como? Pré, durante ou pós-treino? Essa é uma dúvida muito recorrente, inclusive aqui no meu consultório. Então, é importante vocês entenderem que a nutrição tem muito o que auxiliar em todas essas etapas. Num pré-treino, o objetivo é dar bastante energia ao atleta, além de reduzir a liberação de ácido lático, aquela substância que realmente deixa a musculatura fadigada. Durante o treino, é uma fase em que a nutrição aumenta o aporte de energia, ou seja, ATP dentro do músculo, auxilia no controle da glicemia, ou seja, as taxas de açúcar no sangue. Por quê? O cérebro é o único órgão que só aceita glicose como fonte de energia. E quando essa taxa de açúcar no sangue, ou seja, a glicose, abaixa muito, você perde o poder de contração muscular. Porque é o sistema nervoso central que controla a força de contração muscular, a resistência desse músculo e até mesmo o reflexo, muito utilizado durante provas de motobike ou no sprint do ciclismo. E no pós-treino, o objetivo da nutrição é recuperar o glicogênio muscular que foi exaurido durante a atividade física e também minimizar o dano que foi ocorrido no músculo. Ou seja, melhorando essas três fases, você com certeza consegue otimizar o rendimento, a resistência e a potência nos seus treinos. Mas lembrando, o seu pré-treino, ele pode ser 24 horas antes do seu treino. E o seu pós-treino, ele pode durar até 8 horas após o seu treino. Por isso, é muito importante você adequar todo o seu dia alimentar. E não apenas aquela refeição imediatamente antes do treino ou só aquela após o treino. Uma alimentação balanceada e nutricionalmente equilibrada é fundamental em todos os momentos do dia. Até mesmo para evitar quebra de massa muscular, liberação excessiva de ácido lático e fadiga crônica. Tá legal? Nos próximos vídeos, a gente entra mais aprofundado em relação a todos esses itens. E me deixo totalmente à disposição de vocês, caso tenham dúvidas específicas, eu quero explicar todas a cada um.